Fim de semana de muita festa e comemorações na região do Vale do Aço. Ipatinga, por exemplo, comemora os seus 59 anos com uma programação especial. Vamos conferir junto a programação desse fim de semana? Está aí na imagem o cartaz. Olha, no dia 28 tem show com Helber e Alain. No sábado, dia 29, tem show com Caio e Kaique, o tradicional bolo de aniversário, um passeio ciclístico e o mutirão da cidadania. No domingo, tem show com boleiros do samba, exposição de carros antigos e ações de cidadania. Já no dia 1º, tem bandas, conjuntos e corais de igrejas da nossa região e feira arte especial todos os dias. Timóteo também comemora 59 anos com uma grande festa. Confere comigo. Na sexta-feira, tem Davi Sacer e show do Núcleo Cultural Creia. No sábado, tem Noite Gospel, show com o padre Paulinho Moraes. E Diego Melo. No domingo, tem Duda e Isa Amorim. E apresentação da bateria de escola de samba Império da Sede e show com Paulão. O município de Ipaba também comemora o seu aniversário. 31 anos de história. E vai ter muita música boa, comida e uma programação especial para toda a família. Como atrações principais, no dia 28, tem Paralamas do Sucesso. No sábado, dia 29, tem Gino e Geno. E no domingo, fechando com Chave de Ouro, a programação tem a banda Gangue Lex. A cidade de Santana do Paraíso também sopra a velinha nesse fim de semana. Na sexta-feira, dia em que a cidade faz aniversário, teremos uma programação gospel, com Ministério de Igrejas Locais e show com David Killam. No sábado, tem show de Munhoz e Mariano, Marley Tal e Douglas Santana. Muito pagode e moda de viola aguardam o público no último dia de festa. Os grupos de pagode Sou Samba e Boleiros do Samba e o cantor, violeiro Yuri Luna, fecham com Chave de Ouro o evento no domingo. É, ficou difícil escolher em qual ir, né? O importante é curtir em segurança, por isso, se for dirigir, não beba. Esse foi um resumo das comemorações que estão acontecendo e que vão acontecer neste fim de semana na região do Vale do Aço. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e siga as nossas redes sociais. Zug, conteúdo, o tempo todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.